O verdadeiro Cristo do Cristão O verdadeiro Cristo do Cristão Ele foi morto, mas ressuscitou O verdadeiro Cristo do Cristão Ressurgiu bem vivo e para o céu voltou O verdadeiro Cristo do Cristão Está assentado à direita do pai O verdadeiro Cristo do Cristão Bem vivo está no céu O verdadeiro Cristo do Cristão Por mim um dia carregou a cruz A ele canto, dele é minha vida Ele é o meu Jesus O verdadeiro Cristo do Cristão Não é por mãos humanas conduzido até O verdadeiro Cristo do Cristão Não é um Cristo morto, mas vivo ele é O verdadeiro Cristo do Cristão Foi morto no túmulo, ele não ficou O verdadeiro Cristo do Cristão Venceu a própria morte quando triunfou O verdadeiro Cristo do Cristão O verdadeiro Cristo do Cristão Está assentado à direita do pai O verdadeiro Cristo do Cristão Bem vivo está no céu O verdadeiro Cristo do Cristão O verdadeiro Cristo do Cristão Oso o mundo está no céu O verdadeiro Cristo do Cristão